GPN Divulgações Já tá tudo preparado, fim de semana chegou Já tá tudo organizado, tem pra não ir pra cima Já te beba nas novinhas E vem, 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 vem dançar o meu piseiro E vem, 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 vem dançar o meu piseiro E vem, 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 vem dançar o meu piseiro E vem, 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 vem dançar o meu piseiro E vem, vem dançar o meu piseiro E o parceiro tem som, vai dançar o meu piseiro E o parceiro tem som, vai dançar o meu piseiro E o parceiro tem som, vai dançar o meu piseiro E vem, vem, vem dançar o meu piseiro E eu tô ouvindo, rapaz E o que é que hoje vai rolar, já tô tendo preparado Fim de semana chegou, já tá tudo organizado, tem pra não ir pra cima Já te beba nas novinhas E vem, 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 vem dançar o meu piseiro E vem, 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 vem dançar o meu piseiro E vem, 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 vem dançar o meu piseiro E vem, 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 vem dançar o meu piseiro Paraná, um índice, mas... Bora, Sousa, você até se importou, senhora! Manja, meu irmão! Meu parceiro J. Paul e o Guilherme! Toma do Maranhão, tão junto! Bom dia pra acabar! Música Bora, mais um do meu repertório! Morro! Barredão Reino das Marmitas do Impulim, Pernambuco! Vamos deixar amassar! Eita porra! Manja, meu parceiro, o telescuário não deixou! Eu digo assim! Hoje é dia de reservada, dia de comer água Amanhecer o dia no meio da vaquejada Eu chamei a galera, hoje tem de mantelo Eu vou sair com as novinhas! Hoje é dia de reservada, dia de comer água Amanhecer o dia no meio da vaquejada Eu chamei a galera, hoje tem de mantelo Eu vou sair com as novinhas! Só lá o vizinho na roça Eu quiser a micro roca Em mim ela vai estar rando E o raqueiro é só roça, roça Só lá o vizinho na roça Eu quiser a micro roca Em mim ela vai estar rando E o raqueiro é só roça, roça Hoje é dia de reservada, dia de comer água Amanhecer o dia no meio da vaquejada Eu chamei a galera, hoje tem de mantelo Eu vou sair com as novinhas! Hoje é dia de reservada, dia de comer água Amanhecer o dia no meio da vaquejada Eu chamei a galera, hoje tem de mantelo Eu vou sair com as novinhas! Só lá o vizinho na roça Tu gosta da sacanagem, né? O raqueiro é só roça, roça Só lá o vizinho na roça Eu quiser a micro roca Em mim ela vai estar rando E o raqueiro é só roça, roça Eu faço uma lição pra topa Eu vou ver os predóis pra topa A pintada é segura A pintada é segura Bora mais uma, bora mais uma Eu faço uma lição, bora mais uma Eu faço uma lição, bora e dá o cabo lá Juninho de caridade cauda O som dos paredes Eu faço uma lição pra topa Eu faço uma lição pra topa Eu faço uma lição pra topa A pinga que eu Eu digo assim Eu digo assim E ela chegou envolvendo com essa sentada de fereço Novinha sagaz que mexe com a minha mente Levei ela pro quarto Rotei foi com pressão Ela gemia no meu ouvido Que beleza E ela chegou envolvendo Com a sentada de vareta Novinha sagaz Que mexe com a minha mente E veio ela pro quarto Voltei pra conversar Ela germinha no ouvido Banja a mazã Eita porra 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 Eu tô ouvindo, papai Coração, caceteiros e corteiros E aradamos joão Coração, papai Puxa, mas é o meu Amor, papel, 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 papel Mais um do repertório novo Tocando seu marido Vinte pra parado Bora, mais um, papai Eu tenho que fazer Mais um caminhão chegando do Maranhão Com o gado E sombendo o pau quebrou Hoje nós voltamos pegando Tentendo o pé do cerrado O macho do Juazeiro Fecheu na Brasília Carne e subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando o baladeiro Fazemos em loucão e viragou Chocou doce em parra Na cidade é pompa É pagode em balada É vanquejando, é vanquejando A galera do Jardim É diferente É vanquejando, é vanquejando Parra na cidade é pompa É pagode em balada É vanquejando, é vanquejando É diferente É vanquejando, é vanquejando Bora, mais um, papai É vanquejando, é vanquejando É vanquejando, é vanquejando Jardim E sombendo o caminhão chegando do Maranhão Com o gado E sombendo o pau quebrou Hoje nós voltamos pegando É vanquejando, é vanquejando Da galera do trânsito, é diferenciada Eu tô ouvindo, papai Vai vaquejar, vai vaquejar Da galera do trânsito, é diferenciada Vai vaquejar, vai vaquejar Já não vai pegar os treinos, papai As bebidas Bora mais um, sucesso pro parceiroณói de parra Pivera aqui play by the, tamo junto E ela é maravilhosa, sabe ser uma chave Ela é muito diferente Ela é onde chega causando, já tá me olhando, já bagunçou a minha mente Ela é maravilhosa, sabe ser gostosa, ela é muito diferente Ela é onde chega causando, já tá me olhando, já bagunçou a minha mente Vem, vem rebolando, vem, chega pra cá meu bem, eu tô do jeito que tu gosta Vem, joga esse rabetão, com a mão no paredão, porém não tu ganhou meu corpo Vem, vem rebolando, vem, chega pra cá meu bem, eu tô do jeito que tu gosta Vem, joga esse rabetão, com a mão no paredão, porém não tu ganhou meu corpo Vamos, 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 vamos Mas ela é maravilhosa, sabe ser gostosa, ela é muito diferente Ela é onde chega causando, já tá me olhando, já bagunçou a minha mente Ela é maravilhosa, sabe ser gostosa, ela é muito diferente Ela é onde chega causando, já tá me olhando, já bagunçou a minha mente Vem, vem rebolando, vem, chega pra cá meu bem, eu tô do jeito que tu gosta Vem, joga esse rabetão, com a mão no paredão, porém não tu ganhou meu corpo Vem, vem, chega pra cá meu bem, eu tô do jeito que tu gosta Vem, joga esse rabetão, com a mão no paredão, porém não tu ganhou meu coração O som dos paredões